Olá, eu me chamo Raquel Carpegiani, sou da Comunidade Recado. Oi Raquel, muito prazer sim, mas eu estou com uma dúvida. Toda quinta-feira você já disponibiliza as músicas liturgicamente corretas no repertório de domingo, né? Mas será que você poderia ensinar no intervalo de segunda como é que faz para escolher essas músicas? E agora, Raquel? E agora nós ficamos pensando assim, precisamos dar para os nossos queridos irmãos que servem através da música litúrgica, nos ministérios da música litúrgica espalhados por todo o Brasil, subsídios, critérios para a escolha desses cânticos. Então nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre os critérios para a escolha de cada momento ritual. Então algumas dicas para você, já que nós não conseguimos colocar isso antes de cada música apresentada para você no repertório de domingo. Fica a nossa contribuição aqui enquanto Comunidade Recado, para você se sentir mais seguro em relação aos critérios para a escolha dos cânticos. Nós seguimos agora, tem o Pai Nosso que pode ser cantado e se for cantado o Pai Nosso é rito. Como ele é rito, tem que ser a letra exatamente como ela é. A palavra de Deus tal qual ela é. Não pode ser um canto baseado no Pai Nosso, certo? E se não for cantado, nós rezamos com toda piedade, esse momento em que nós pedimos o pão nosso, né? De cada dia nos dai hoje. E antes mesmo desse pão que alimenta o nosso corpo, logo mais teremos a Eucaristia, que é o pão vivo que desceu do céu e alimenta toda a nossa vida, nossa alma. Então, nesse momento do canto de comunhão, o canto de comunhão é um canto que acompanha a procissão dos fiéis e o rito da comunhão. Então, esse canto, gente, qual é o convite para esse canto? Ele pode, a letra do canto, a harmonia, a melodia, pode sim acompanhar, falar sobre aquele rito. E também fica muito bonito, muito litúrgico, se a gente traz para a letra desse canto de comunhão, a liturgia da palavra. É o momento que nós podemos fazer a união das mesas, né? A mesa da palavra e a mesa eucarística. A palavra e a Eucaristia que nos alimenta na nossa liturgia. Então, presta bastante atenção nesse canto, para que não sejam cantos que tragam muito forte as questões da justiça. Presta atenção na letra. Mas também, por um outro lado, aquele canto que eu e Jesus, Jesus e eu, muito intimista. Porque esse canto é o momento da comunhão com os irmãos. Nós nos reunimos juntos. A palavra de Deus. Nós temos um momento que a gente pode colocar cantos de maior intimidade, que é o canto pós-comunhão. O canto pós-comunhão é um canto que me dá mais abertura, porque eu estou ali no meu momento de oração. Que eu não chamo de momento de ação de graças, sabe por quê? Toda missa é uma ação de graças. Então, eu não posso resumir um único momento a essa ação de graças. É um momento de oração de pós-comunhão, onde eu estou sem ação de graças, porque toda missa é esse momento de ação de graças. E, por fim, o canto final, que liturgicamente, adoro falar isso, ele não existe, ele não está lá previsto. Mas é importante a gente cantar o canto final, porque as pessoas precisam sair nesse clima de festa e que a missa acabou de começar. Então, é um canto de envio, é um canto que convida as pessoas à missão. Então, você pode colocar cantos de missão, cantos que ainda tragam um aspecto daquela liturgia, ou cantos de Nossa Senhora bem festivos e que digam assim, você não está sozinho, Deus está com você. Sol que aquece, amor que acontece, no despertar da manhã, está sobre mim, teu olhar.